Novas medidas ampliam a proteção social à população em situação de rua. O objetivo é acabar com as superlotações dos abrigos e casas de passagem. Entre as ações está a ampliação do número de centros de atendimento, passando de 152 para 249 unidades especializadas. Também estão previstos o reordenamento dos serviços de acolhimento, a limitação do número de usuários por unidade e a melhoria das instalações dos abrigos já existentes. A expansão prevê o investimento do governo federal de cerca de R$ 137 milhões para 345 municípios. Outras informações em www.mds.gov.br